Música Esse é o clima em frente ao estádio Mineirão na manhã deste sábado. Brasileiros e chilenos convivem animadamente, cada um torcendo para a sua seleção. Como o jogo inicia às 13 horas, os torcedores começaram a chegar bem cedo ao estádio. Por volta das 8 horas da manhã, o público já era grande no entorno do Mineirão, que recebe a partida decisiva das oitavas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Chile. Música